Estamos aqui na Rua do Sérgio, aqui na Antônio Previato, 1330, esperando tocar o hino nacional, não digo, tocar a música de Ano Novo, 2024 está chegando, falta exatamente três minutos para chegar e tocar aqui, está todo mundo na rua esperando, contagem regressiva. D. Pedro, tem muita fumaça, vem para cá, faz assim com a camisa, ó. Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Oh, meu irmão! É João Carlos aí, mano! Feliz Ano Novo, quem são? Você é muito bonito. Feliz Ano Novo, irmão! Um abraço, cara! Ó, tá aqui, ó, tá acabando. Feliz Ano Novo, olha pra cá. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Muita saúde, né? Se Deus quiser! Feliz Ano Novo! Ah, desculpa! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Já dei, já dei, já dei Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Tudo de bom! Feliz Ano Novo! 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 Já dei, já dei! Já dei, já dei! Feliz Ano Novo! Ó, cuidado aí! Não acontece! Olha o carro! Olha o carro! Ô! Divisando de novo! Ô, Mel! Tá chocando! Cadê a Mel? Feliz Ano Novo! Mel! Mel! Mel, aqui ó! Feliz Ano Novo! Olha pra cá! Feliz Ano Novo! 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 Ferreb $25. Feliz Ano novo! Feliz Ano novo! Fica aqui perto! É muito fácil! Bande uma oração Sinto bem a chupar A ultima canica e voz Bande uma panique Adiante de roda Bande uma panique É uma peste, hein, é uma peste, hein, cara?